Termina neste sábado, à meia-noite, o prazo para que os microempreendedores individuais façam a declaração simplificada à Receita Federal. Os pequenos empresários devem informar o total da Receita Bruta no ano anterior e o número de empregados contratados. A multa para quem não entregar o documento no prazo é de R$ 50. Outras informações estão no site do Portal do Empreendedor.